Varginha recuperou um carro oficial furtado em Santana do Jacaré. Segundo a PM, o veículo estava no bairro Padre Vitor, também aqui em Varginha. Olha só. Assim que a Polícia Militar de Varginha recebeu a denúncia, uma equipe foi até a rua Benedito Domiciano, no bairro Padre Vitor, e conversou com o suspeito do crime de 35 anos. Para a polícia, o homem disse que trocou pela rede social o carro que tinha num Fiat Mobi branco, com placas de Santana do Jacaré. O vendedor, segundo ele, é de Campo Belo. O suspeito ainda falou para a polícia que, após fechar o negócio, consultou a placa e constatou que se tratava de um veículo oficial que havia sido furtado em Santana do Jacaré no dia 9 de fevereiro. O suspeito ainda alegou para a polícia que estacionou o veículo que havia comprado perto da casa onde mora e ligou para o vendedor, na tentativa de desfazer o negócio. O carro foi removido ao pátio credenciado e o autor preso por receptação. Olha, ali até que ele explica que foi sim de porco, né, Tomás?